Salve rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, meus queridos, como é que vocês foram aí de passagem de ano? Eu engordei aí uns 3, 4 quilos, né, pra variar, gordinho aqui, dando uma engordada, mas depois a gente corre atrás do prejuízo, né, uns 4, 5 quilos, a gente consegue perder ao longo do ano, meu Deus do céu, vou falar, a gente come demais e depois se arrepende, né, mas deixa pra lá. Galera, muito obrigado a todos pelos likes, compartilhamentos e comentários, obrigado mesmo, meus queridos, obrigado a todos os novos inscritos que estão aí nos seguindo, bem-vindos à nossa comunidade. E vamos para o quadro coleção, olha que legal, 23ª edição do quadro coleção, ó, bacana, hein? E hoje nós temos um ilustre visitante, que é o Eric, da cidade de Amparo, São Paulo, né, estado de São Paulo aí, e ele vai estar mostrando pra nós a coleção dele aí, de uma escala diferenciada, mas ele vai estar falando aí no vídeo, vocês vão estar acompanhando. Espero que vocês curtem, galera, é muito fácil participar desse quadro, basta gravar com o celular deitado, né, falar um pouquinho mais alto, num lugar bem iluminado, e manda um vídeo pra nós. Não esqueçam que sempre deixamos, abaixo do vídeo aí na descrição, todos os links da nossa rede social, tá? Tanto o Facebook, quanto o Instagram, 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 tá bom, meus queridos? Espero que vocês curtam esse vídeo, e feliz ano novo a todos, que esse ano possa ser um ano bacana aí pra todos nós. Fique atento ao nosso canal, porque nós vamos vir com tudo esse ano, hein? Ô, vai ou racha? Ó, então apoia aí, ajuda pra não rachar. Tem que ir, se rachar, lascou, tá bom, meus queridos? Então se vocês gostam desse canal, curta, ó, ajuda aí que hoje, ó, esse ano o negócio tem que ir, tem que virar um negócio, tá bom, meus queridos? Abraço, fiquem com esse belo vídeo do Eric, da Cidade de Amparo, Estado de São Paulo. Valeu, fiquem com o vídeo, fui! Olá, amigos, aqui quem fala é Eric, da Cidade de Amparo, dando sequência em minha coleção. Nos próximos vídeos, estarei mostrando meus carrinhos na escala de 1x32 e 1x36. Esses são da linha brasileira. Tchau, tchau, tchau. Segue, meus amigos do canal Minis.car, a parte da minha coleção, onde envolve carrinhos da escala de 1x32. Essa é a série das minhas caminhonetes, guinchos e afins. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.